Seu Abílio, de 72 anos, é cliente assíduo do restaurante do Bem, no setor Campinas, um antigo restaurante cidadão. Há mais de 10 anos, ele almoça no lugar. Além da comida, vem em busca de encontrar os amigos, bater papo. Eu acho bom sair, estar no meio de estar junto com o povão, bater papo curto, enquanto isso o dia vai passando. Desde segunda-feira, os 12 restaurantes do Bem de Goiás estão seguindo a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde e impedindo o consumo dentro dos prédios para evitar aglomerações. Agora, são servidas apenas marmitas. O valor continua o mesmo, R$ 2. O horário de atendimento foi ampliado nesta quarta-feira. Em vez de abrir às 10h30 da manhã, vai abrir, a partir de agora, às 10h. Isso para evitar que quem chegue mais cedo fique na porta esperando. Agora são quase 11h da manhã e normalmente isso aqui, olha só, estaria lotado. Só aqui no restaurante do Bem do Setor Campinas, são servidas em média 1.900 refeições. Só que a procura tem diminuído e o pessoal, os funcionários, já estão se adaptando a isso. O público caiu um pouco. A gente tem uma média de 30% já que caiu. Muita gente já conscientizou que não compensa sair de casa. É melhor ficar quieto até passar essa fase mais crítica, né? Então agora está vindo mais o pessoal do comércio aqui de perto mesmo, que precisa da marmita para comer. E os vizinhos aqui, os que moram aqui perto, idosos, às vezes vem. As luvas e máscaras dos funcionários já são uma prática antiga para manter a higiene e evitar contaminação. A pia no lado externo, com água e sabão, tem sido bastante usada pelos frequentadores, que em sua maioria está ciente do perigo. Eu costuro, aí acabou as agulhas da máquina, eu tive que vir comprar. Pode fazer um almoço. Na parede, logo na entrada do restaurante, também foram colocados avisos sobre as mudanças no atendimento do lugar e orientações sobre a Covid-19. A doença que tem causado uma reviravolta na rotina dos brasileiros e de todo o mundo. E todas as medidas estão sendo tomadas aí para se evitar filas, aglomerações aqui, olha só, nesses bancos. O pessoal normalmente gosta de bater um papo antes ou depois do almoço. Os funcionários, então, colocaram essas cadeiras para se evitar justamente isso, que as pessoas sentem aqui e fiquem conversando muito próximas ali às outras. Esse idoso garante que saiu de casa só para comprar a marmita e apostou na máscara para se prevenir. Estou prevenindo. Estou usando álcool em gel, lavando a mão. Estou lavando a mão com álcool em gel. Para a diretora de ações sociais da OVG, o fechamento do lugar poderia trazer graves consequências para quem depende da comida dos restaurantes do Estado. Fechar esses restaurantes implica em oferecer a essas pessoas talvez a única refeição do dia, porque são pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social e até insegurança alimentar. Então, isso tem um impacto negativo na vida deles, muitos idosos também. As mudanças nos restaurantes do bem não têm prazo estabelecido para acabar. A recomendação é que só busque marmitas quem realmente precisa. E que idosos, que fazem parte do grupo de risco, tenham atenção redobrada. Eu estou sempre diminuindo mais. Eu venho aqui, almoço, volto para casa, fico quieto, tomo banho, fico quietinho em casa. Você está evitando de ficar saindo de casa? Estou evitando. Está certo, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Agora é assim, é no cotovelo aí.